Olá, gente! Estou aqui com essa cliente bem aqui, ó, ela vai colocar o cabelo em trançado Mônica. E aqui iniciou o trabalho, ó, a Raimunda fazendo, ela vai ensinar aqui passo a passo, ó. Ela já fez um. Aí, ela divide, ó. Esse é o cabelo, entendeu? Que a pessoa compra, tem vários modelos, vários tipos. E esse daqui é o Elastec, pra amarrar juntamente com o cabelo. Esse daí é o Mônica em trançado, bem levinho. Aqui, ó, ela tira uma mechazinha, entendeu? Uma quantidade pequena. Ela pega, divide o cabelo, Mônica, em trançado ao meio, enfia, ó, e vai em trançando. Fazendo a trança. Olha só o movimento que ela vai fazendo, em trançando o cabelo natural com o cabelo artificial. E no final, vocês vão ver aí que fica aquela trança, né? Um acabamento bem bacana pra quem gosta de usar esse estilo de cabelo. E ela já tem uma prática bem rápida pra tá efetuando esse trabalho. Aí, no final do entrançado, ela usa Elastec pra prender, ó. É uma maneira bem fácil de estar fazendo. Pra quem não tem condições de estar fazendo, pagando uma pessoa qualificada, vocês podem estar fazendo em casa. É bem simples e fácil. Tudo é uma prática no dia a dia. Aí, ela vai fazer novamente aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Dividiu a mecha. Dividiu ao meio. E vai em trançando, ó. É bem fácil e prático, mas tem que ter paciência. E vai finalizar o cabelo aí, ó. Vocês ficam aí com a imagem. E quando tiver já no final, eu vou mostrar como ficou o trabalho da Raimunda finalizando o cabelo desta cliente. E vai наконец. São Paulo. E vai finalizar o cabelo. E vai finalizar o cabelo. E vai finalizar o cabelo. É por favor, a gente vai tirar o cabelo da Raimunda finalizando o cabelo. E vai finalizar o cabelo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto